Ele porque tudo vai passar, nada que é ruim dura para sempre, porque o Senhor Ele é teu pai. E hoje mesmo de manhã eu estava conversando com uma irmã e eu falei aquele versículo bíblico, que a palavra do Senhor nos diz, pode você pedir um pão para o teu pai e Ele te oferecer uma serpente? Não, quanto mais o pai que está no céu, que é o nosso pai, tudo aquilo que você pedir crendo em oração, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Quem sabe não é como você espera, quem sabe não é na hora que você espera, mas que vai acontecer, vai acontecer. E para isso nós temos que crer, temos que ter fé. Temos alguma pessoa nessa noite que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez? Temos uma irmã ali, Deus abençoe a senhora. Temos uma família ali que trouxe a pequena Saskia para aceitar Jesus nessa noite, vai ser apresentada uma família linda. Então que temos uma irmã ali, o irmão e a cunhada da Mônica, que Deus abençoe. Então que todos nós nessa noite sejamos bem-vindos, porque estamos no melhor lugar do mundo. Estamos na casa de Deus. Estamos felizes e abençoados. Se você não tem motivo para estar feliz nessa noite, lembra que você tem um motivo. O Senhor enviou o seu único filho para morrer por ti. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque teve alguém que há muitos anos atrás pensou, sabia que você iria estar aqui nessa noite. E enviou um filho amado, seu único filho, para derramar seu sangue por você. Temos alguém que gostaria de dar um testemunho nessa noite, não foi programado. Mas temos alguém rapidinho, poucas palavras, aquela coisa de um minuto, dois minutos. Alguém que gostaria de um agradecimento a Deus, de contar uma bênção, uma vitória. Todo mundo meio envergonhado, né? Mas se prepare, quem estiver com vergonha, semana que vem escreva uma cartinha, escreva um bilhete que eu leio aqui em cima. Porque eu sei que alguns irmãos são meio encabulados, são meio envergonhados. Mas pela graça do Senhor nós vamos ler então as cartinhas semana que vem. Eu quero anunciar que sexta-feira, dia 31, nós teremos nosso culto da virada com início às 21h30. É um culto maravilhoso. Que nós passamos aqui a meia-noite, meia-noite e dez, você já está indo embora. Se eu fosse você, eu não perdi esse culto. Esse culto, ele é um culto que passar a meia-noite de joelhos não tem preço. E nós passamos a meia-noite orando ao Senhor. Que você possa estar presente conosco na sexta-feira. E terça-feira que vem nós estaremos aqui com mais uma campanha abençoada. Terça-feira que vem nós iniciaremos a campanha das portas abertas. Vamos iniciar janeiro com a campanha das portas abertas. Não tem porta que em 2021 vai ficar fechada na nossa vida. Eu creio. Você crê? Aquilo que está fechado, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não tem força para ir. O Senhor é aquele que vai nos abençoar em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que não estava aqui semana passada e ouviu meu testemunho, vou contar para você novamente. Para você que não estava, eu fiz aniversário dia 15 e estou construindo, eu e nós estamos construindo uma casa lá em Nova Tramandaí. E estamos naquela época em que não tem mais nada, né? Que tu começa só a orar pela misericórdia do Senhor para os milagres começarem a acontecer. E eu fui lá na obra, orei, me ajoelhei e disse, Senhor, eu não tenho mais dinheiro para o piso e nem dinheiro para o forro. Não tenho mais. Acabou. Não sei como é que o Senhor vai fazer. Vou ativar o modo descanso e o Senhor vai providenciar. Nem que eu chute uma pedra. E vai aparecer ali o valor para mim comprar o piso e o forro. Então, como eu fiz aniversário, lá nós dirigimos a Igreja Amadureira da cidade de Canela também. No culto de ação de graças que fizeram para mim, um casal de irmãos me presenteou com o forro e com o piso. Para a honra e para a glória de Jesus. Você que acha que não tem mais solução, irmã e irmão. Tem solução sim. Tem jeito. Porque o Senhor, Ele é aquele que faz infinitamente mais, além do que a gente pede e além do que a gente imagina. Hoje, já fechamos ali, já compramos o piso. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. E o Senhor, Ele é aquele que abre porta onde não tem mais expectativa. Então, eu gostaria de compartilhar com você que ainda não sabia, né? Porque eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Porque não tinha mais onde tirar. Eu cheguei e me ajoelhei dentro da obra e disse Jesus, eu vou parar porque... Mas daí eu lembrei, mas como é que eu prego lá em cima, que eu falo lá em cima de fé, que eu falo que o Senhor faz e o milagre não acontece na minha vida. O milagre vai acontecer na minha vida. E aconteceu. Graças a Deus, porque o Senhor faz. Se você tem algo impossível na tua vida, creia que Deus, Ele é poderoso para fazer. Porque Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes é nós que não nos colocamos, é nós que não ativamos a nossa fé. E mais importante ainda, a palavra do Senhor nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanto mais a gente anda ansioso, mais quando a gente anda preocupado, parece que a coisa não anda. A palavra do Senhor também nos diz, por acaso a sua ansiedade vai acrescentar um côvado? Vai te acrescentar alguma coisa? Não. Então descansa, irmã. Descansa, irmão. E espera no Senhor, porque Ele tem resposta e solução para o teu problema. Amém? Vamos estar nessa noite ofertando ao Senhor. Vamos estar nessa noite recolhendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos estar nos colocando de pé. Que o Senhor é aquele que pode responder a sua oração até o dia 31 de dezembro. E se Ele não responder a sua oração nesse ano, a partir do dia 1º, a sua fé sair renovada para mais um ano de vitória, para mais um ano de luta. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo. Vamos estar orando nessa noite para a sua última oferta, o seu último dízimo do ano de 2021, na terça-feira. Dê uma oferta de gratidão ao Senhor nessa noite. Feche os teus olhos e comece a falar para o Espírito Santo a sua situação financeira. Conte para Ele, faça que nem eu. Eu fui para dentro daquela obra aquele domingo e contei para Jesus tudinho. Conta para Jesus o que você precisa. Conta para Jesus o que está faltando. Conta para Jesus qual é que é o seu sonho. Conta para Ele. Senhor, eu tenho um sonho de construir a minha casa. Eu tenho um sonho de trocar de carro. Eu tenho um sonho de aumentar um quarto lá em casa. Eu tenho um sonho de ter o meu comércio. Eu tenho um sonho de crescer. Conta para Jesus. Conta para Jesus nessa noite. Porque o Senhor, Ele é aquele que pode fazer pela tua vida, que o homem é capaz de não fazer. O Senhor é aquele que tira, que colhe aonde Ele não planta. É Ele que faz. Senhor, nós apresentamos para Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos. Obrigada, Senhor, por tudo financeiramente que Tu fez na nossa vida no ano de 2021. Obrigada, Senhor, pelo emprego. Obrigada pelo comércio. Obrigada, Senhor, pelas portas que Tu abriu. Obrigada, Senhor, porque diante de uma pandemia o alimento não faltou na casa. Senhor, o cliente não faltou nessa empresa. O cliente não faltou nesse comércio. Obrigada, Espírito Santo, porque, Senhor, é Tu quem dá o crescimento. É Tu quem enriquece. E as Tuas riquezas não acrescenta dor nenhuma. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor. Venha nessa noite, Espírito Santo. Está nos abençoando. Venha nessa noite, Espírito Santo. Está fazendo, Senhor, o sobrenatural pela vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Porque Tu, Senhor, Tu és aquele que faz o impossível. E eu creio que se ele não tem hoje, Jesus, ele vai ter. Que ele nunca mais vai pedir emprestado. Mas que ele vai emprestar em o nome do Senhor Jesus. Eu vou ungir a Tua mão aqui. Tu tendo ou não tendo dízimo oferta nessa noite. Eu quero ungir a Tua mão na frente do gasofilás. Pode passar em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ungir a Tua mão na frente do Senhor Jesus. Eu quero ungir a Tua mão na frente do Senhor Jesus. Se você quer, ainda não trouxe o seu objeto aqui na frente. Sua chave do carro. Pode estar trazendo em o nome do Senhor Jesus. E eu quero ler contigo uma palavra hoje. Quero compartilhar contigo uma palavra. Ah, ficou lá em cima o meu coisinho do meu óleo. Pode pegar ele pra mim e fechar aqui, por favor. Senão depois vai vazar. Obrigada, Deus te abençoe. Quero ler uma palavra contigo que está lá em Isaías 22, 22. Que diz assim. Porém, sob o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fintaloei como estaca em um lugar firme. E ele será como um trono de glória para a casa do seu Pai. Tome o seu assento essa noite. Tinha anunciado que era pastora que iria estar ministrando hoje. Mas o nosso outro irmão chegou. Ele mora na Serra Gaúcha aqui. Fazia tempinho que ele não vinha. E ela ficou, então, né, acolhendo os filhos, os netos ali. E graças a Deus. Porque nós estamos aqui nessa noite. E nós somos mais do que vencedores. Quero falar nessa noite sobre algumas chaves que nós vamos fazer algum... Quero dar alguns conselhos nessa noite sobre certas situações que nós temos que passar. Certa situação que nós vamos passar durante o ano de 2022. Porque você é mais do que vencedor. Lucas também diz que E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. E sabe que eu quero te dizer nessa noite por que o vosso nome também está escrito nos céus. Porque lá no céu tem uma lista de vitória, né? Que é o nome dos vencedores. E o seu nome está escrito lá. Porque você é mais do que vencedor. Se você conseguiu chegar até aqui nessa noite. Eu estava fazendo uma retrospectiva hoje. Nós tivemos a campanha do Deus age na minha causa. Eu posso crer que Deus agiu em muitas das tuas causas que tu colocou diante dele nesse ano. Tivemos o agosto de Deus. Que foi agosto de Deus. Né? Agosto que chama o mês do desgosto. Foi mês de vitória para a nossa vida. Tivemos a campanha derrubando os gigantes. Que foi uma campanha vitoriosa. Mais uma campanha vitoriosa. Em que nós derrubamos muitos gigantes na nossa vida. A nossa penúltima campanha foi o É impossível, mas Deus pode. E Deus pôde. Deus pôde. Termos testemunhos de que Deus foi. Amém? Glória a Deus. E a nossa última campanha. Que é antes do ano virar. A nossa vida pode mudar. O seu nome está na lista de vencedores do céu. E o seu nome se encontra na listagem dos vencedores desta terra. Porque Deus te deu autoridade para vencer. E você tem autoridade para vencer o inimigo. Porque a Bíblia nos diz isso. Que ele nos deu autoridade para pisar nas serpentes e nos escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Se você chegou aqui nessa noite enfrentando alguma situação. Eu quero que você diga para você mesmo. Mas que você fale. Nem que foi com a voz baixinha. Eu piso hoje na cabeça da serpente. O inimigo sai derrotado em um nome do Senhor Jesus. Ele não tem poder sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Ele não tem poder sobre os meus negócios. Jesus não tem poder. E como nós estamos falando em virada antes do ano virar. Nós vamos falar sobre algumas chaves. Que pode virar a nossa vida. Ou ainda no ano de 21. Ou para nós tomarmos no ano de 2022. A primeira chave. Não aceite o sofrimento como um destino para a sua vida nessa terra. Você não foi feito para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver sofredor. Certas frases que, às vezes, a pessoa que acha que nasceu para sofrer diz. Ah, mas eu nasci sem sorte. Quantas vezes a gente mesmo já disse isso. Ai, mas eu não tenho sorte. Né? Às vezes a gente vê o ímpio prosperando. Alguém prosperando no nosso caminho. E diz, olha só. Que sorte. Eu não tenho sorte mesmo. A minha vida será sempre um desastre. Ou aquela pessoa que pensa. Eu nasci por uma fatalidade. Ou amaldiçoou o dia que eu nasci. Ou então a pessoa que diz. As forças do mal não me deixam ser bem sucedido. Ou essa é o meu destino. Isso que eu tenho que passar. Eu tenho que viver infeliz. Quantas pessoas que a gente conversa. Que a gente ouve essa frase. Não, eu nasci para ser infeliz mesmo. Porque a minha mãe apanhava. Minha tia apanhava. Minha avó apanhava. Porque a minha mãe isso. Porque meu pai aquilo. Porque não deu certo. Eu nasci também para ser isso. Nós anulamos isso na tua vida em nome de Jesus. E aquela pessoa que diz assim, ó. A vida é assim mesmo. Que quando eu morrer eu vou me livrar desse karma. Aquele tipo de pessoa que diz assim, ó. Só quando eu morrer eu vou descansar. Quem nunca ouviu essa frase. Só vou morrer. Só vou descansar quando eu morrer. Né? Eu quero te dizer nessa noite. Te recuse a aceitar essas ideias na tua cabeça. Te recuse. Porque quando você pensa em dizer sim. Você pode até pensar. Mas que não saia da tua boca para o diabo ouvir isso. Porque a partir do momento que sai da tua boca. Aquela palavra é jogada no mundo espiritual. E a partir daí Satanás que está ao nosso derredor. Ele pega aquela palavra e ó. Joga na tua vida. Mas se quando você estiver passando por um momento assim. Você disser. Em vez de você dizer. Mas eu nasci para sofrer. Você falar assim. Você pode pensar. Mas daí você levanta e diz assim. Eu nasci para vencer. Eu vou conseguir. Vai dar certo. A coisa começa a mudar dentro de ti. A palavra não foi mais dita. A palavra não foi mais solta. Há um ditado que diz. Que uma flecha jogada. E uma palavra dita. Não tem mais volta. Então diga palavras que você possa. Ter ideias. Porque você não nasceu para viver oprimido. Deuteronômio 28.13 nos diz assim. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você só estará por cima. E não por baixo. Você nasceu para ser vencedor. Porque a palavra do Senhor nos diz assim. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse. Que você nasceu para reinar. E para o nosso Deus. Os constituíste reinos. Reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. E isso é para mim e para você. Você nasceu para reinar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para estar por cima. E não por baixo. Na empresa, no seu emprego, no seu trabalho. Você nasceu para ser o melhor vendedor. Você nasceu para ser chefe. Você nasceu para ser líder. Você nasceu para ser o gerente. Você nasceu para ser o proprietário da sua empresa. Você nasceu para isso. Você nasceu para reinar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para isso. O que significa reinar? Reinar significa governar como um rei, ter o domínio, ter o comando, ter o poder, influenciar, ter vigor, sobressair, resplandecer, tornar-se notável. Você é daquele tipo de pessoa que todo mundo acaba ficando bravo com você, porque onde você chega, você sem querer, você acaba tomando conta. Você sem querer, sem querer, você pode estar quietinho, eu sou assim, não é porque eu falo demais. Às vezes eu chego e fico quietinho, não quero nem, nem que lembre de mim, mas daqui a pouco a coisa caia no meu colo. É porque você nasceu para reinar, você nasceu para ser uma pessoa notável, você nasceu para ser uma pessoa vencedora. E essa é uma chave, de tantas chaves que nós vamos falar em janeiro. Essa é uma chave, a chave de que você não vai aceitar o sofrimento e que você nasceu para reinar. Você não será mais cauda, ninguém vai te pisar, ninguém vai te humilhar. E você não vai andar mais com os ombros curvados. Você vai andar de cabeça erguida, porque você é rei e sacerdote. Você pode dizer assim, mas não tem solução para os meus problemas. E hoje eu te digo, há um milagre esperando você. Quem precisa de um milagre nessa noite? Eu preciso de um milagre, de mais um. Eu preciso de tantos milagres. Você precisa de um milagre, irmão. Creia então, creia que o Senhor lhe vai responder a tua oração. Creia que o Senhor lhe vai fazer além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Creia. Ah, mas parece que vai tudo bem para você. Não vai, não vai. Mas está tudo bem. Ah, mas parece que é tão fácil falar. Você não está na minha pele, você também não está na minha. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele me torna vitoriosa. Eu acordo de manhã e já digo, Senhor, Tu é meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Isso não é clichê que eu estou falando para vocês. Todo culto, não. Eu levanto e acordo mesmo e digo mesmo. Porque nós, irmãos, nós confiamos em Deus. Nós cremos num Deus, num Pai amoroso. Que Ele tem tudo para te dar. Ele tem tudo. Às vezes falta uma atitude minha e tua. Nós estamos assentados em lugares celestiais. E nós temos a marca do Cordeiro. Ninguém pode derrotar você. Ninguém pode vencer você. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser reis e rainhas e sacerdotes. Príncipes e princesas do Senhor. Nós somos. Você é a menina dos olhos de Deus. Tente tocar na menina do seu olho. Tente tocar nela. Você não consegue. E assim você é a menina dos olhos de Deus. Mas a segunda chave para nós durante esse ano. Pare de pensar igual aos outros. Pare também de ser piolho. De ir pela cabeça dos outros. Está sempre na cabeça dos outros. Quantas vezes nós mudamos os nossos pensamentos. Por quê? Fulano não concordou. Fulano não concordou. Claro, quem é casado tem que estar em acordo com seu marido e com a sua esposa. É, vocês entram em acordo. Nós entramos num acordo. E vai ser aquilo. É a nossa meta. Você já parou para fazer a sua retrospectiva de 21? Já parou para... Já comprou um caderninho novo de oração para 2022? Onde você escreveu já... Eu não comprei ainda, mas eu tenho esse costume. De escrever lá as suas metas. De escrever o que você precisa. E orar em cima daquele caderninho. Faça isso. Gálatas 5, 7 nos diz. Vós, corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for e sofrerá a condenação. Deus não quer que você alimente outro pensamento ou sentimento. Deus não quer que você pense igual aos outros. Deus quer que você lute por aquilo que você colocou na sua mente. Pelas suas metas e pelos seus ideais. Temos a história de Abraão. Abraão, quando Deus falou, Abraão, olha para o céu. Conte as estrelas. E Abraão não podia. Ele assim será a sua descendência. Mas ele disse, mas eu não tenho filho e minha mulher já é velha. Mas o Senhor prometeu o que faria por ele. E o Senhor fez, porque ele creu e confiou no Senhor. Quantas pessoas devem ter dito a Abraão e a Sara, vocês não vão conseguir. Vocês não, com vocês não vai acontecer. Porque ela já é velha, ele já é velho, já cessou os dias deles. Não vai acontecer. Não vai. Mas ele confiou firmemente no Senhor. Naquele que prometeu e que vai cumprir. E é isso que o Senhor diz nessa noite para ti. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Normalmente os fracassados e frustrados querem ver ou que as outras pessoas sejam assim também. Querem ser frustrados. Querem que sejam Zé Ninguém. Querem que seja igual a eles. Mas a palavra do Senhor nos diz, não vos conformeis com esse século. Mas transformai-vos pela nossa, vossa transformação e renovação da vossa mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer ter uma virada na sua vida, pare de pensar igual aos outros. Pense naquilo que Deus quer que você pense. E deixe os outros com as suas opiniões. Irmão, se o Senhor colocou um projeto no teu coração para 2022, vai firme nele. Você orou, colocou diante de Deus, escreveu, orou, abriu a palavra, leu a palavra, tirou um minutinho de oração, orou e te deu paz no teu coração. Segue adiante com o teu projeto. Porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor te prometeu que vai dar certo. Ele vai dar certo. Ele vai fazer que aconteça. O Senhor vai mover céus e terra. Proteja os seus pensamentos e suas conficções. Muitas vezes nós não temos que contar os nossos projetos para todos. Então, se você tem um projeto para 2022, fica quietinho. Ora primeiro. Tenha paz no coração. Execute. E o Senhor vai realizar o desejo do teu coração. Terceiro. Acredite nos seus sonhos, mesmo que para alguém possa ser ilusão. Se você tem um sonho, você falou para alguém. E alguém, a gente sempre encontra alguém no caminho, né? Às vezes a gente tem que se policiar para não ser essa pessoa. Porque você conta um sonho, todo empolgado, conta alguma coisa. E vem a pessoa e diz, ah, mas tu acha que isso vai ser para ti? Não, mas tu acha que isso vai acontecer? Não. A pessoa te dá um banho de água fria. Mas eu quero te falar lá a história de José, que está lá em Gênesis 37. José era um rapaz sonhador, sonhador. E ele contou para os irmãos dele que ele teve um sonho. E onde os irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos disseram, lá vem o sonhador, muito capaz que nós vamos se curvar diante de ti, o nosso irmão mais novo. Eles venderam José. José foi parar lá no palácio. José parou primeiro como prisioneiro. Mas depois ele parou como governador. E chamou os irmãos dele. E teve misericórdia dos irmãos deles. Muitas pessoas vão querer matar o teu sonho. Não deixe que ninguém mate o teu sonho. Não deixe que ninguém mate aquilo que você tanto projeta. Aquilo que você tanto espera. Hebreus 11 nos diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se vêem. A fé gera em nós uma certeza tão grande. E a fé gera em nós uma convicção. Tenha convicção de que Deus vai fazer acontecer em 2022. Eu tenho tanta certeza, sabe, de coisas boas que vão acontecer durante 2022. Eu tenho tanta certeza de tantos milagres que eu vou ver você profetizar durante 2022. Eu tenho tanta certeza de tantos milagres que eu vou profetizar na minha vida. Que eu vou contar pra vocês em cima desse altar em 2022. Tantos sonhos que vão se realizar. Tantos sonhos que vocês nos falam. E eu tenho tanta certeza que os sonhos que Deus coloca no coração de vocês vai se realizar. Vai se realizar, irmão. Você tem que ter a confiança. Você tem que ter a fé. Porque a fé, ela agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Você tem que crer. Você tem que acreditar. E sem enfraquecer a fé. Não enfraqueça a sua fé. Porque às vezes, durante um ano, nós temos a vontade de chutar o balde. Quem já não teve vontade de chutar o balde? Só que daí depois a gente lembra, que nem diz aquele post no Face. Que quem vai ter que limpar a sujeira do balde vai ser nós mesmos. A gente tem vontade de chutar o balde. Mas quem vai ter que ir lá e remendar a coisa vai ser nós mesmos. Então, não chute o balde. Faça um voto de fidelidade a Deus. Mesmo que tudo esteja dando ao contrário do que você imagina. Continue fazendo a sua campanha. Não desista. Continue. Você quer ter uma virada na sua vida? Faça um voto hoje com Deus. Não estou te falando de dinheiro. Estou te falando que faça um voto com Deus. Faça um propósito de oração. Faça um... Olha, Deus, eu vou orar 12 dias. De 1º a 12 de janeiro. Um jejum por dia. De meio dia. De 2 horas. De 3 horas. Por cada mês do ano. Eu vou consagrar 12 dias. Faça um voto. Primeiro dia, eu vou consagrar janeiro. Consagrei janeiro, Senhor. Me dá um janeiro abençoado. Segundo dia, eu vou consagrar fevereiro. E assim você vai. Faça um voto com o Senhor. Faça um propósito. Faça um voto com Deus. Porque se nós somos, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel com você. E quando fizeres algum voto, não tarde em cumprires. Porque melhor é que você não vote do que votar e não cumprir. Cumpra o voto que você faz. Você quer uma virada na sua vida? Faça um voto de fidelidade com o Senhor. O Senhor, Ele tem bênçãos para te entregar. Mas às vezes nós precisamos também ativar os nossos sacrifícios. Precisamos ativar a nossa fé. Mas como que eu vou ativar? Eu tenho fé. Ora mais. Conversa mais com o Senhor. Fala mais com o Espírito Santo. Fala com Ele porque você se torna íntimo de Deus quando você conversa com o Senhor. Você se torna íntimo do Senhor, do seu melhor amigo, quando você conversa com Ele. Quando você conta para Ele. E Ele quer ouvir a sua voz. Não tenha medo das mudanças. Elas só renovam e inspiram você mais ainda. Esteja aberto a novas propostas. Não tenha medo da mudança que o Senhor vai fazer na tua casa. Não tenha medo da mudança que o Senhor vai fazer na tua vida. Não tenha medo que se surgir uma proposta de emprego e você tem que mudar de cidade. Nós vamos ficar tristes. Mas você vai. Não tenha medo de subir de cargo. Não tenha medo de ocupar algo maior. Não tenha medo de mudar o seu comércio para um lugar melhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Renove-se. Renove-se. As novas ideias, novos trabalhos, nova profissão. Quer trocar de emprego? Quer trocar de profissão? Vamos procurar. Vamos ir atrás. Renove-se. Renove-se. Você que quer construir uma família, esteja aberto para o casamento, solteiros. E solteiros. Porque não é fácil ser casado. Mas é bom ser casado. Sabe aquele negócio que é ruim, mas é bom? É o casamento. Não é que é ruim, irmãos. Mas é bom. Mas nós mulheres temos que ter uma paciência a mais. Eu acho que o senhor, quando nós estávamos na fila lá para fazer nós, ele botou umas gotinhas a mais de paciência na mulher. E nós temos que, nós somos mais compreensivas, nós somos mais diligentes, nós somos mais rápidas. Nós vimos, né? Nós vimos a frente, enquanto o marido está vendo aqui, está enxergando aqui, nós já estamos enxergando lá do outro lado. Né? O homem que dá um pouco mais de confiança para a mulher. Por isso que dizem que atrás de um grande homem tem uma mulher firme e forte, uma mulher de oração. Atrás de um grande homem tem uma mulher de oração. Então, aos casados, né? Que você possa orar junto. Que você possa ter novas ideias juntas. E as solteiras estejam preparadas. Porque quem é solteiro aqui, em nome de Jesus, em 2022, nós vamos fazer um casamento nessa igreja. Em nome de Jesus. Quem é solteiro e quer casar. Vamos fazer um casamento abençoado nessa igreja. Não tenha medo das mudanças. Você não pode ter medo. Você tem que tentar. Você tem que arriscar. Jeremias 1, 4 diz. A mim veio, pois a palavra do Senhor dizendo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te constraguei profeta às nações. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, não tenha medo dos desafios que 2022 vai te dar. Porque você vai ser vencedor nesse desafio. Elimine da sua vida tudo aquilo que consome a sua energia. Pessoas que te esgotam com problemas. Pessoas que te esgotam com situações. Você perde a sua energia por, às vezes, perseguir os seus objetivos errados. Coloque hoje tudo nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. E, por último, seja eternamente grato. A ingratidão dói e a ingratidão machuca. A ingratidão fere e a ingratidão decepciona. A ingratidão gera ira. A ingratidão entristece. A ingratidão, ela desagrada a Deus. Como dói uma ingratidão. Seja grato a Deus. Por tudo que Ele fez por você. Seja grato às pessoas que te ajudaram. Seja grato às pessoas que te estenderam a mão. Seja grato às pessoas. Porque Deus, Deus vai dar uma virada na tua vida. Mas você vai ter que ser grato às pessoas que, quando você não podia mais, te estenderam a mão e te ajudaram. A palavra do Senhor nos conta a história de dez leprosos. Esses dez leprosos foram curados pelo Senhor. Mas somente um voltou para agradecer. Não seja um dos outros nove. Seja aquele um que volte para agradecer. Quantos durante esse ano de 2021 esteve sentado nessas cadeiras? Quem sabe fizeram a campanha, conseguiram o que queriam pela campanha e nunca mais voltaram. Nem para agradecer ao Senhor. Mas agradeça ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E volte para agradecer por aquilo que Ele fez na sua vida. E eu creio. Eu creio. Que ano que vem, no nosso último terça-feira de 2022, você vai estar aqui contando muitos testemunhos. Porque você vai dizer, eu mudei. Você vai dizer, eu sonhei. Você vai dizer, eu sou grato. Você vai dizer. Porque eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Amém? Eu... Você recebeu alguma... Nessa noite, algumas chaves. E... Eu quero perguntar para você. Você tem algo especial para colocar diante de Deus nessa noite? Você tem algo que em 2022 você precisa que o Senhor mude a sua vida? Que você precisa que o Senhor mude a sua história? Você tem algo que ainda é impossível para ti? Eu quero orar contigo nessa noite. Porque eu creio que em 2021, O Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu creio que em 2022, O sobrenatural dEle vai vir sobre ti. Eu creio que em 2022, Algo vai acontecer Que nunca aconteceu antes. Porque se você está aqui não é em vão. Se você está aqui não é porque você quer, Porque Deus quis que você estivesse aqui. E eu te peço para te colocar de pé comigo nessa noite. Te coloca de pé. Washington, sobe um pouquinho mais o teu fundo. E eu quero orar com você nessa noite. Só que eu quero fazer algo diferente nessa noite. Porque parece que o clima está meio pesado. E eu quero liberar algumas palavras sobre você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre o ano de 2022. Nós falamos semana passada sobre o coxo. O coxo que estava lá na porta. Onde Tiago e João passaram. Pedro e João passaram. E o coxo só queria uma esmola. E eles deram a cura. Eu não sei pelo que você, Qual a esmola que você está esperando. Quem sabe você quer uma coisa desse tamanhinho. Mas o Senhor tem uma coisa enorme para liberar sobre a tua vida. Você não vai estar aqui na virada. Muitos de vocês não vão estar aqui na virada. E na virada nós temos um costume que nós nos ajoelhamos para orar. E eu te convido nessa noite. Te coloca de joelhos. Vamos estar orando por um minuto. Você tem uma causa para apresentar para o Senhor nessa noite. Eu não creio que você chegou aqui sem uma causa. Eu quero orar com você agora. Profetizando sobre o ano de 2022. Eu quero orar com você nesse momento. Profetizando a virada na sua vida. Eu quero orar contigo neste momento. Profetizando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porque é impossível que você venha fazer a sua campanha. Que você venha no culto e que a sua vida não mude. É impossível que algo não aconteça. É impossível que algo continue da mesma forma. Clame ao Senhor neste momento. Se você não tirou um minuto para orar durante o dia chamado hoje. Eu quero que você comece a orar ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame, clame. O que você tem para pedir para o Senhor para o ano de 2022? O que você tem para agradecer ao Senhor pelo ano de 2021? Eu quero que você comece agradecendo. Eu quero que você agradeça ao Senhor por esse ano que passou. Eu quero que você agradeça ao Senhor por aquilo que se realizou. Agradeça ao Senhor por aquilo que não se realizou. Porque foi a vontade dele e no tempo certo vai se realizar. Eu profetizo sobre a tua vida. Que você vai ter o melhor final de ano da sua vida. Eu profetizo que até o dia 31 a meia-noite, algo extraordinário vai acontecer. Eu profetizo que aquilo que você não viveu em 2021. Você vai viver as bênçãos do Senhor no ano de 2022. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti. Você não vai pedir mais emprestado. Você vai ter para emprestar. Você não vai pedir, não vai mendigar, não vai pedir a esmola. Mas você vai caminhar. Você vai vencer. O Espírito Santo do Senhor vai guardar a tua casa. O Espírito Santo do Senhor vai guardar a tua família. Vai guardar os teus filhos. Vai guardar os teus pais. O Espírito Santo do Senhor vai guardar aquele familiar que você tanto ora. Aquele amigo que você tanto ora. Vai restaurar a tua saúde. Vai restaurar a saúde da tua família. Vai restaurar a saúde daquela pessoa que você orou. Para que a saúde seja restaurada. Eu profetizo sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida algo sobrenatural. Aquilo que parece impossível. Aquilo que parece que não vai acontecer. O Espírito Santo do Senhor, ele vem aqui nessa noite. Anjos do Senhor passeiam neste lugar. Anjos do Senhor estão recolhendo a tua oração. Anjos do Senhor estão recolhendo as tuas lágrimas. Estão recolhendo os teus pedidos. E em o nome do Senhor Jesus, 2022 vai ser o ano da conquista. O ano em que você vai conquistar. O ano em que você vai viver o extraordinário de Deus. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, crendo, em oração, com fé, colocando para o Senhor. O Senhor vai realizar o desejo do teu coração se estiver dentro da vontade dele. Todo espírito maligno. Todo espírito de morte. Todo satanás. Todo demônio. Todo demônio que foi pago para destruir a vida dessa mulher, a vida desse homem. Para destruir a alegria dessa casa. Para destruir a alegria desse lar. Para destruir esse casamento. Para colocar a doença nas crianças. Nós agora colocamos por terra em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito de doença. Todo espírito de separação. Todo espírito de briga. Todo espírito que ronda a tua casa. Que não deixa tu dormir de noite. Que não deixa tu ter paz na vida. Que não deixa tu descansar. Que não deixa tu trabalhar. Que não deixa tu ter uma boa relação com teu marido, com a tua família. Nós colocamos ele por terra agora em o nome do Senhor Jesus. 2022 vai ser diferente. Você vai conquistar. Você vai ser uma pessoa alegre. Uma pessoa feliz. Uma pessoa abençoada. Em o nome do Senhor Jesus. Janeiro nós te abençoamos. Fevereiro nós te abençoamos. Março nós te abençoamos. Abril vai ser o mês que vai abrir as portas em abril. Aleluia, maio. Maio vai ser um mês abençoado. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E em dezembro nós estaremos aqui novamente. Cantando o hino da vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós oramos por esses objetos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos. E você vai viver uma virada na sua vida. Em o nome de Jesus. Te coloca de pé. A gente não sabe cantar aquele hino. Só um refrão. Vamos cantar só um refrão de uma música alegre agora. Porque você é mais do que vencedor. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio. Eu vou viver uma virada. Até palma. Eu vou viver uma virada. Em minha vida eu creio. Eu vou viver uma virada. De novo. Eu vou viver uma virada. Em minha vida eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Glória a Deus. Deu uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Glórias ao Senhor. E eu creio. Que você não vai viver uma virada. Só por causa da campanha. Até 31 de dezembro. Eu creio que você vai virar uma virada. O ano de 2022 todo. O ano da conquista. O ano em que você vai prosperar e conquistar. Tome teu assento mais um minuto. Já estamos quase despedindo esse culto. E eu quero chamar então aqui agora. A Saskia Rodrigues da Silva. Junto com o Felipe. O pai. A Caliane. A mãe. O Jefferson e a Ana. Os padrinhos. Quero convidar vocês. As crianças. Quero convidar vocês. Para passarem aqui em cima. Vitor. Tu tira a foto e filma. Para nós. Glória a Deus. Temos aqui. Uma lindeza. Olha só. Que coisa mais linda. Oi. Meu Deus do céu. E ela é crente. Porque ela não deu nem um berrinho durante o culto. Não deu nada. Ela vai desde. Ah. Então por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Cassie. Vem cá. Segura o microfone para mim. Cassie. Cassie. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo bom. Também foi apresentado aqui. Olha só que alegria. Ela é a coisa mais linda do mundo. Saskia. Ela é muito linda. E ela não vai chorar porque ela está gostando do microfone pelo jeito. Nós não temos o costume de batizar crianças. Porque se eu perguntar. Na Bíblia nos diz que o batismo ele é para remissão dos pecados. E se eu perguntar para a Saskia agora. Saskia. Você pede perdão dos seus pecados? Ela não vai saber dizer porque ela não tem pecado. Mas nós apresentamos as crianças assim como Jesus foi apresentado. Lá quando Simeão estava lá velhinho e disse que ele só queria morrer quando ele visse o Salvador. E então quando Maria teve Jesus e ela nos dias levou Jesus para ser apresentado. Quando ele viu aquela criança de certo linda. Já deve ter sentido a presença de Deus. E quando ele viu aquela criança ele disse agora eu posso morrer. Porque eu vi o Salvador. E ele apresentou Jesus. E nós vamos fazer assim com a Saskia agora. Vamos nos colocar de pé. E vamos estar orando pela vida dela. E apresentando ela ao Senhor. Porque ela é muito linda gente. Amém? Vamos estar apresentando. Estenda sua mão para cá. Ergue só mais um pouquinho disso. Estenda sua mão para cá. E vamos estar orando. Pai querido nós abençoamos a vida da Saskia Senhor. Pai querido nós viemos aqui nessa noite Senhor te pedir. Senhor que tu venha Senhor está abençoando, cuidando. Livrando do homem sanguinário. Livrando Senhor de todo olho grande, de toda peste. Pai querido nós abençoamos ela Senhor. Que ela vai ser Senhor um instrumento teu Pai. Que ela vai ser uma menina cheia de saúde. Uma menina cheia de ti. Obediente. Estudiosa Senhor. Pai querido que ela vai ser uma missionária. Uma pastora. Uma cantora. Uma médica. Uma advogada Senhor. E que ela vai trazer muitas alegrias aos seus pais. E a essa igreja. Em o nome de Jesus. Nós abençoamos a Saskia. Amém. E graças a Deus. E ela vai ser cantora. Ela já decidiu aqui. Ela já decidiu aqui que ela vai ser cantora. Porque ela gostou do microfone. E ela vai cantar na igreja. Né Saskia? É isso? Viu? Ela já parou. Porque ela vai gostar de cantar na igreja. Felipe Caliani. Diante da igreja. Vocês se comprometem em continuar trazendo. E levar a Saskia na igreja. Para que ela cresça nos caminhos do Senhor. E que quando ela tiver 12 anos. Se ela quiser se batizar. Vocês vão deixá-la se batizar? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então ela vai para a mão da mãe. E eu entrego aqui o certificado de apresentação da Saskia para o pai. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. E nós vamos estar gostando. Ah, mas já tem ministério. Agora ela quer a pedida ali. Amém? Vitor, tira uma foto nossa então. Deixa eu ficar aqui do lado. Vai conseguir? Vai conseguir pegar todo mundo? Obrigada aos padrinhos. Jefferson, Deus abençoe. Ana, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Linda. Que coisa mais linda do mundo. Então tá. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente com uma campanha abençoada, como eu já falei. Campanha das portas abertas, iniciando no mês de janeiro. Convide mais uma pessoa, traga mais uma pessoa para estar aqui louvando ao nome do Senhor. Eu hoje de tarde fechei a agenda com uma missionária lá de Canoas, a Ninive. Ninive. E ela vai estar aí abrindo esse culto para nós na quarta-feira que vem, para estar, terça-feira que vem, para estar ministrando a palavra do Senhor. Você tem uma palavra de gratidão ao Senhor? Diga ao Senhor muito obrigado. E nós estamos terminando no horário, graças a Deus. Diga ao Senhor muito obrigado. Amém? Faça assim com seus braços. Eu desejo para vocês um feliz ano novo. Que o Senhor possa realizar todos os desejos do teu coração. Até aquilo que você não imagina que o Senhor possa fazer por ti e pela tua casa. Que o Senhor venha derramar a bênção sem medida, a bênção sem tamanha sobre a tua vida. Que a paz, a graça e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com a tua casa esse final de ano. Que o Senhor te livre do acidente. Que o Senhor te livre do assalto. Que o Senhor te livre do bandido. Que o Senhor livre a tua casa e a tua família. O Senhor está te rodeando por trás e por frente. Se o inimigo vier por ti por um caminho, por sete caminhos, ele vai fugir. Porque ele não tem poder na tua vida. E que até o ano que vem, nós possamos estar aqui. De janeiro a dezembro. Juntinhos, agarradinho com Jesus. Sem largar dele. Em o nome do Senhor Jesus. E vamos pra casa com Jesus. Feliz Ano Novo. Deus abençoe você. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Obrigado.